E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Boa noite, Matalha da aldeia, pode ir no pai. Boa noite, deixa a paz depois. Agora é a nossa linda, porque é nóis dois. Sem maldade de ti, pois eu tenho certeza. Você vai acordar depois e vai acordar dando bom dia. Já tem medo, é assim que não vai ficar. Fim todos e agora fiquei com o que sobrar. Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema. Me curta nos abut e hoje a revolta da Viena. Você recusa o boa noite, agora sofreu a repimão de atraso. Você também depois desse desafio? É sério por aqui, meu mano, você nem é aliado. Você recusa o boa noite, noite é boa, você é amassado. Enquanto, na moral, meu mano tá bacana. Infelizmente o rucão não leva a casa na cama. Porque você tá rimando dentro da bolinha. Aí, frado, bom dia, você curtiu minha nova folhinha. Então fica pra você, coloca na estante pra conseguir aprender. Pega um pouquinho, um por cento da minha essência. Pega um pote pra você, tá me sorvendo inteligente. Aí, irmão, frado, fazer de provocação. Por isso que eu me joguei na rima e no mundão. É sério? Eu faço rep com a emoção. Tô cabeça na minha estante, eterno de consolação. Pai, hoje não vai ter como um pato. Nós ser a dona, um art, deste, norte e sul. Tá ligado? Agora você fumou no cu. Você se jogou no mundão, mas fumou dentro do ral. O mundo é de ral. Então, cara, vem de todo o seu, no meio do teu cu. E quando, a dona, meu mano tá legal. Eu vim provar, sou rap e a rua é part-real. E aquelas palmas de... Eu vim superpotente, relaxa que depois que cê batalha contra o apolo, dorme eternamente. Como se você abrava de neve, mas agora seu fim já é breve. Você sabe que o apolo é pesado, falar o marechal, meu rap é de leve. Porque assim que eu te mato, meu mano, cê sabe que agora eu faço minha cima. Pode rimar que aqui tem a tarde, mas bota uma bota que não muda o clima. Não pode ter que na hora do clima, que chédio. Malu, eu vou te matar. Quer marechal, seu nível é médio. Juntar com o de leve, vai pro que danar. Você vai saber qual é a essência, mano, eu virei seu tormento. Eu tô te matando no modo vivo e de bônus, no meu modo sonorento. Diz o que cê não entendeu, cê falou que eu vou dormir pra sempre. A verdade eu já lidei, eu acordei desde o ventre. Por isso mano que é chumbo trocado, acho que a bola não tá aposentado. Primeiramente eu me imaginei dentro do sonho e hoje eu te mato, eu tô rento. Malu, seu alto, seu lado de paz, cê sabe que agora o marechal é de papo. Isso é chumbo trocado, é chumbo pra mata, é bizico, bontura de rato. Tá ligado na meu bando que agora esse cara é idiota? Falou que o nível é médio, meu nível aqui é médio. Chico já querido se encontrar pra dar derrota. Né? Ava, eu fico a doutoré, pra caramba. Representei do rap, o moleque. Representei o samba. Encontrei pinhota, comei em Uberaba. E eu vou falar em Uberlândia. Ele falou que eu tenho um constrói de rato, mas de trinta vai fazer um bico e ir pra de Inglândia. Tem maldade, seu verso aqui não é feito com amor. Eu não vou pra de Inglândia, o mouse que você conhece é o do computador. É bizinho e é praude. Ai, ele acha que é em Zinho. Pernando, Uberaba, agora acaba. Pega o Uber, vai embora daqui. Pega o Uber aqui, eu vou embora daqui. Mas antes de eu ir embora lá fora, eu tenho um 9-9 punchline pra matar esse MC. E aí? Eu não vou falar. Eu não vou falar em galho, que esse é o round. Quando vai voltar lá para o seu playground, meu Uber é de grau, só que eu tenho o vouch. Tudo bem, meu mano, mas você já tá ligado que suas imagens é muito feia. O Apolo já vem chegando com a dima, mas é legal de batismo, mas vai no geral MC que incendeia. Você achou que você é bom, mas você não perdeu na batalha da aldeia. Você tem 9-9, pode parecer com isso, porque eu já tô virado no meia-meia. Eu não meia-meia. Só que na verdade você vira o badback. Mato com orgulho, depois eu acorde com a Luris, que é a terra do trap. Vai 777. Vai, 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 vai. Eu vou acabar com a vida. Vai, vai, vai. Eu vou te deixar no reino, seu talento igual a pirâmide, perdi, mano. Você tá maduro, só que você tá em apuro, você quer só a vingança. Na verdade, mano, você tá maduro, eu tô verde. Porque quando eu tô rimando, eu tô cheio de esperança. Eu tô fazendo meu freestyle, com o rap eu tenho aliança. E faço parte do meu time, nossa diferença é bem grande. Você chega pisando fofo, eu chego pisando firme. Chega pisando firme. Logo quer pisar firme na batalha da aldeia. Você pode pisar firme, mano, porque eu sou movediça. Nessa porra, você se afunda na areia. Então, presta atenção e toma cuidado. E vem falando essa fita até sobre conceito. A esperança não tem cor. Mas se eu tivesse, era a junção de todas. A esperança tá de preto. Tá ligado que do rap é muito zica. Quando eu tô fazendo rap, tô mostrando a rima na delicadeza. Você falou que a areia movediça não me atiça. Quem viveu no underground não se assusta com a profundeza. Essa que é a minha levada. Tô fazendo rap e agora eu vou no free. Areia movediça, seu rap não atiça. Digamos que eu sou zagalo. Você vai ter que me engolir. Não vou engolir não. Até porque eu não sou de engolir sapo calado. Você tá entendendo o Big Mike vai fazendo essa rima. Eu não sou um derrotado. Você fala que cê é zagalo. E na verdade, mano, cê sabe que o Big Mike é o campeão. Não é zagalo, eu sou só galo. Porque você é cruzeiro e vai perder o clássico no Mineirão. Sem essa de Mineirão. Que eu vim pra poder me eternizar. Falou de Mineirão, eu tô em alto mar. Meu rap é o cruzeiro, o seu que vai afundar. Ei, essa é minha levada. Tô fazendo rap. E agora nós já chega, não engano. Ele é o cruzeiro, tá pique Roberto Carlos. Só que hoje eu te cancelo. Não vai ter final do ano. Se for pra ser um cruzeiro, eu sou o Titanic. Só pra você entender que eu sou específico. O Titanic já afundou, mas cê não contava que o Big é mais frio do que as águas do Pacífico. Cê não tá entendendo? Nesse hype, cê vai perder para o Big Mike. E hoje o Titanic toma um Titanite. Mas tá tranquilo, meu parceiro, que eu tô vivendo na terra. Se você vem com seu Nike no freestyle, eu sempre hiberno. Você é mais frio que a água do Pacífico. Eu sou mais quentino que o fogo do inferno. Tem mais uma, tem mais uma. Aí, aí. Tá ligado que do rap sempre vai rimando. Se eu tô fazendo rap, o meu talento não precisa de ajuda. É que ele me subestime, eu trabalho com rima. E essa daqui eu tirei do triângulo da bermuda. Mas o que que é o inferno pra um dia a dia dentro da periferia? O rei do rap quer vencer o inferno. Eu sou racionais porque eu tô sobrevivendo todo dia. Então, cê tá entendendo, mano? Eu cavo essa sepultura. Tá ligado que você chora agora. Cê não falou que quem é quente sempre evapora? Demônio bêbado da aldeia, cê tosse essa aí de caderno. Depois do couro que se levar, cê toma corotinho no inferno. Cê tá ligado, mano? Que eu sou competente. Já que é raiz, cê não é a Julie. Mas é o Luz Terceirzinho, que hoje seita no tridente. Corotinho no inferno e tomado nesse frio. Depois do couro da aldeia, cê é levado no colo até o tag. Olha, McVita, essa vitória meia patética. Cante, tu não tem mês de ano, cê falando da Junifer Lee. Isso nem é da tua época. Não, Junifer Lee. Cê tá ligado, meu mano? Agora cê me irrita. É a Junifer Lopes Olapes, já que sua rima é escrita. Mano, pode patrotar que cê sente na pele. Foda-se a UTI, teu crânio vai virar sorvete lá no M&M. Mas é McVita, ele falou que minha rima é repetida. Sabe que eu nunca tô a esbo. Minha rima aqui é repetida. Nem fui eu gay, vim de edição falando que eu, maior campeão mesmo. Eu só tô falando a verdade. Sabe que mentira é um bagulho que eu detesto. Cê falou que comigo o rap vira piada. Humor é a melhor forma de protesto. Só que mano, cê tá ligado que eu vou além. Isso me convém. Rima bêbado falando merda, cê é protesto pra quem? Você tá ligado mano, pode ter certeza que você não elabora. Quando eu mandei do maior campeão mesmo, cê assistia meus vídeos pra aprender a fazer rima na hora. Eu assistia no verso bem caco, achei a tua rima 20 vezes a mesma rima, vi que decorada era teu bando fraco. Cê tá entendendo meu parceiro, eu te mando na canção. Olha McVita, bêbado não tá te matando, cê já viu um bêbado na liberdade de expressão? Tem mais uma de cada bebê. Foi 4, foi 4. Foi 4 já? Foi 4 já? É, tá bom, muito bom. Tá, tava com a garganta seco, o funk já salvou na água, mas hoje eu não vou te enxovar na mágoa. Cê é conhecido por isso, por isso que cê ramelou, oferece tanta água que a fonte de rima secou. Cê tá ligado meu mano, é sem ladainha. Me sobra tanta rima quanto de água na garrafinha. Aê, é sem engano, pra você ir pra próxima batalha de trio vai começar uma mau crack esse ano. E rima de puto, por isso esse MC aqui fica de luto. Tenho tanta rima quanto água na garrafinha. Deu pra perceber porque que ela tá vazia. Ela não tá vazia, eu apavoro. Essa é pra beber, nessa eu guardo o teu joro. Na moral, seu andarilho, fala mal da minha água, é pior que fala mal do meu filho. Isso aí nós já tá cansado, eu já falo no improvisado. A água é igualzinha as rimas que o cante já rimou. Tava aqui. Acabou. Eu vou nesse caminho. Tem mais três postline. Tem mais um pouquinho. Tem água. Seu sangue eu vou derramar. Cheio de água rimo como Kendrick Lamar. Nossa. Tem mais um pouquinho. Mais um pouco igual antes você perdeu pra mim. Eu vou falar agora, seu cuzão. Suas rimas, sua água, sua moral. Todas aqui tá no chão. Aí, minha moral. Isso é hip hop. É compromisso. Mundo faltando água. E você vem e faz isso. Perceba a cana. Talento é obsoleto. Quando te falta água, não reclama com o governo.